O Vento Sopra, traz teu cheiro Olha que arrepiou Pior que você nem me encostou Você não tá entendendo não Meu cavalo emagreceu e só chora Até o meu trator tá bebendo mais agora Não tá entendendo não Tô com dó até da minha viola Quando eu canto ela chora Não sou eu, tô querendo saber Mas diz aí Quando é que cê volta? Chega pra cá, mano, volta Faz tempo que o meu tempo parou E ainda tento entender porque acabou o nosso amor O vento não sopra mais ao meu favor E quando sopra, traz teu cheiro Olha que arrepiou Pior que cê nem me encostou E aí, vai! Você não tá entendendo não Meu cavalo emagreceu e só chora Até o meu trator tá bebendo mais agora Até o meu trator tá bebendo mais agora Até o meu trator tá bebendo mais agora Não tá entendendo não Tô com dó até da minha viola Quando eu canto ela chora Não sou eu, tô querendo saber Mas diz aí Quando é que cê volta? Quando é que cê volta? Não sou eu, tô querendo mais agora Vamos, Valter! Show! Obrigado, irmão! Deus abençoe vocês!